Olá, meu nome é Jaqueline, trabalho na Fully Flyer After School. Vamos aprender mais sobre os três R's. Dos três R's sustentáveis, reduzir, reutilizar e receber. Reduzir é minimizar a quantidade de resíduos que produzimos em nossas atividades diárias. Reutilizar é procurar maneiras de usar materiais novamente. Reciclar é converter resíduos em materiais que podem ser reutilizados. Reaproveitamento de materiais. São três práticas que podemos diminuir. A quantidade de lixo que produzimos. Jogamos todo o nosso lixo direto em uma lixeira sem pensar. Você consegue pensar em alguns exemplos de lixo que produz... Resíduos domésticos, domiciliar. Mude seus hábitos. Reduza, repensando o seu consumo. Reutilize os materiais. Crie algo ou faça doações. Recicle. Separe os materiais recicláveis do lixo comum. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti